E aí, salve galera, beleza? Que todos os caras aqui estão aqui com meu filho Estou aqui com o pessoal aqui, que mora aqui Não é, tem nem Mata Grande, é Curral de Fora, né? Isso, Curral de Fora, aqui é Alagoas Chamou ele e os amigos dele aqui pra soltar um pipa Diz que nunca soltou, já soltou, não? Ou nunca soltou? Nunca soltou pipa? Vai soltar hoje, é ou não é? Vai ensinar ele aí Que é coisa que o Gustavo grava pra mim e eu Ensina eles a fazer um negócio no pipa aí, é ou não é, filho? Aí trouxe uns pipa aqui, ó Trouxe pipa, trouxe peixinho Ah, filho, lá dentro do... Já chegou Lá dentro, lá na cama, lá onde tem aquela malinha, onde tá a cama Ela lá tem umas fitinha lá, pega lá Pega as fitinha lá Vovózinha vindo aí, ó Vai aprender também, vó, soltar pipa? Deus me livre Corta mais um tec Deixa assim, desse tamanho aqui, ó Corta aqui Pra não ficar rodando Vou cortar Torar, cortar Não sei como é que você fala Isso, passa aí Aí é, trouxe fitinha Vai mandar os cabos ali Procurar uma lata lá Eles tão lá perto do lado Onde tem as galinhas lá, ó Procuram uma lata pra enrolar a linha Aí trouxe umas linhas corrente aí pra eles também, ó Tem uma linha chilena ali Falou que nunca viu linha chilena Vou mostrar pra esses cabos Sabe fazer aqui, ó? Estirante? Também não sabe não Rapaz Daí, deixa eu fazer Segura aqui Tá aí Estou filmando aí Que é bom que o pessoal... Tutorial Como fazer estirante Só do YouTube já aprende Pode ficar Fica muito longe, ó Falei, dá um pedaço da linha aí A ponta? Sim Aqui, ó Ela fica aqui dentro, ó Você tira aqui o papelzinho, tá vendo? Fica bem nesse negocinho aqui, tá vendo? Eles colocam aqui pra não perder a ponta Tá focando lá pra... Achou não? Achou um bucho De plástico? Piorou É melhor isso aí mesmo Se você não ir lá perto da barragem, eu vou lá lá, tá lá Tem não, vó? Lá, tá lázinho Não Não, usa assim De nestonja, as coisas tem Tá comprando os pacotes? Tá comprando os pacotes? Quando eu compro a laminada, eu compro a lata Mas eles não compram a pacote Entendeu? Quando a gente compra o leite em lata também Mas nós não compra... Quando nós compra o leite em lata, não tem lata não Nem lata não, só no pacote, né? Tem lata, é Tem três linhas, galera Porque essa pipa aqui tá com a... E quem gosta de comprar lata de... De... Olha, de comida, não precisa comprar Só compra um botijãozinho de plástico Nem ensinou Fazendo... Aqui, ó Amar em cima, amarrar no meio e amarrar embaixo Depois amarrar aqui, ó Pronto Tá ensinando a você fazer... Não Pois é, eu ensinando a fazer direitinho Tem que comprar por quê? O meu pirão da galinha me tomou, né? Foi Pirão da galinha? Não, eu matou uma galinha por fazer um pirão pelo marinho De viajar Aí, galera, tem que pôr aqui, ó Estirando Tem que ficar na linha aqui, dois lindos Esse é amar? Ele é meio ruim da cabeça dele Enquanto o outro aprendia mais Mas isso daí não aprende mais Aprende sim, ó Isso daí é meio ruim da cabeça É ruim assim Aprende ele até faz coisa também Pronto, tome E agora? Quer que pôr no alto seu, você sabe? Tem medo de chegar, hein? Não, não pôr o seu já no alto seu, bora Bora, vai soltar na linha aí Não, segura ela lá reta assim, virada pra mim Vá, vá Você vem acompanhando ele Você tem que ir lá pro outro lado, lá Lá pra ele forçando Vamos pegar na minha linha Eita Morreu agora Morreu agora Morreu, pai Não, 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 não Pera, pera Pera Nossa, ele já enroscou Viu? Bichão As palmas aí Vira do outro lado Vira do outro lado Deixa ela reta virada pra mim assim Não, virada aí Virada pra mim Não, assim não Do outro jeito Assim, ó Deixa ela tirar assim Tá vendo? Virada assim, ó Tá vendo? Aí você, ó Descarrega sozinho Tá vendo? Mas se você ficar assim, ela não descarrega, tá vendo? Só se tiver muita força Aí você faz assim, segura aqui no finalzinho dela Tá vendo? Tá vendo? Tem que enrolar Tá vendo? Tem que enrolar Tem que enrolar Tem que enrolar Pega o pico Você preferia esse aqui, quadrado Pode ser Tira um quadrado, qualquer um Deixa eu amarrar a viola aí pra você Já tem duas no mundo e não vem aquela da outra E aí que solta o suífo aqui, é você Faz o suífo de plástico Aí sim E quem mais solta aqui, só você Não conseguimos não, vovô Olha na igaia, tubinho A rede da outra vez, ela derrubou, ela rasgou no meio A verde caiu, ela não caiu Foi eu, foi eu Fui tentando levantar e não conseguiu Foi, foi, não conseguiu Fui, buga no dia que chegou, foi sentada a rede fechada, foi uma queda de colada Caio Nossa, pipa O vento tá fraquinho, ó Gente, que calor é esse, beleza? Eu não sei como é que tá subindo E os pau tá parado e tá subindo muito ainda É o vento, ó, o vento tá fraco É mesmo isso que eu tô dizendo Tá vendo que os pau não tão nem se mexendo Uau, uau Dozei de três também, que essa vareta tá fina, não é? Ah não, onde eu moro isso aí Parece formiga no alto Muita gente Mas agora, ó O povo parou de soltar lá Aí não tem quase ninguém soltando O povo tá com medo de sair de dentro de casa É, mas o povo não sai Meu pai solta pipa até na roça Marra limpa Vai O que tá voando é de marco? É, aquele lá que tá lá em cima, né? É a mulher Isso aqui é o pau pra soltar, minha mulher Bom, o legal disso aqui não é colocar o pipa no alto, vó Sabe o que é? Cortar o pipa do coleguinho Não, cortar o pipa do coleguinho Então o pipa dele tá ali assim? É o vô, entra no pipa dele e corta o pipa dele Aí o pipa dele vai embora Aí ele fica chorando lá, entendeu? Aí o pipa dele vai embora E isso que é a diversão, entendeu? Do pipa A diversão do pipa é essa Manda pau Vai ali, ó, todinha Eita, irmã Eita, irmã Eita, irmã Eita, irmã 450 metros 450 metros Pode soltar aqui e ganha, tá lá E vai longe, hein? O que é o que é o meu sota? Não, só o negócio dele é o que faz O negócio dele é o que faz Só não tem a calça gilical, né, Fih? Você não tem, né? O resto você tem quase tudo Não, tô quase tudo não, né? Não, mas gastar 500 reais pra pegar uma calça 500 reais? Sai fora O que é o que eu tiro? É que o vento tá acabando mesmo Tá fraquinho o vento Ah, o vento tá parado Não sei como tá na que altura ainda, né? Que o vento tá... Tá fraco demais Tá quase parando o vento Você tá vendo que o vento não tá... O mato não tá nem se mexendo Ontem o vento tava bom O vento ontem A sensação hoje, né? Gostou na árvorezinha. Na poeira. Só que era daquele jeito ali por quê? Tá morrendo? Ah, falta na água, né, sem chover. Joga água lá. Não tem água, nem pra gente tem água. Joga água na barragem. Quem vai buscar aqui tem criança, tem ninguém pra botar, pelo amor de Deus. Ninguém vai. Não morre, só vai pra chuva. Chuva é hoje, a mãe não escreveu a diferença. O negócio tá no meu pé aqui. Você pode jogar um balde de água hoje, amanhã você vai ver que tá. Foi muito pra jogar. Ninguém no meu pé. Foi o que eu fiz mesmo, joguei dois baldes de água lá e não resolveu nada. Não, não, é só um, interessante. Um chover pouco de noite. É diferente, parece que a água que vem é uma coisa, é uma benção. É uma benção, né? É. Não vem. Aquela que tá caindo, é a de marquinho ou é a de marquinho esse? Já caiu, né? A de marquinho. É o vento, não tem vento? Hoje não vai passar calor hoje. Hoje não vai, hoje tem que dormir tudo aqui. Com os colchões no chão. Tem que dormir tudo aqui fora, não. Deixa eu derrubar o que acabou. Semana não ficar lá, não fiz de hoje. Usando a rabiola aí, galera. Põe mais já? Não. Não tem que ter nada de pele não. Cheira aí. Bora? Bora? Eu vou deixar meu bichão aqui. Tá filmando fazer uma rabiola aí? Oi. É, uai. Bichão da rabiola. Não deixaram cair não. Só pra soltar. Caiu não é a de marco na catingueira? Caiu. É enrolando, é enrolando. E ela vem. Ó. Tem que ir buscar. Agora ele vai olhar até lá. Tem que ir buscar. Aquela ali é palma. É, Martinho. Levanta ela. Palmas. Bate palmas. Vai, levanta ela. Palmas. Aquela ali. Do outro lado ali. Isso aí é palma. Você já comeu isso aí, ó? Esse é palma? É. Não, a palma, a palma. Já comeu? Não, não. Mas e a fruta? Já. A fruta é uma redondinha? Que tem um carocinho. Ela é branca, carocinho preto? Ah, ela é uma fruta. Eu vou tomar uma fruta bem amarelinha assim. A gente descasca. Aí parte a faca assim, parte assim na um canto e no outro. Aí a gente parte no meio. Aí a gente tira a carne e tira o miolo inteiro. Boa. É boa. Mas essa palma daqui não dá não. Esse tipo dessa palma aqui não dá a fruta da gente comer nada. Nem a palma de dar a fruta da gente comer. Entendeu? Essa daí é só pra dar pusgada. É só pra dar pusgada. É. Agora nós já tínhamos uma malinha que ele dá da ninho. E aí era muita fruta mas essa daí não dá fruta pra gente comer não. Essa palma aí não dá fruta pra gente comer não. Essa palma aí não dá fruta pra gente comer não. É uma raça diferente. É uma raça diferente pra farro. Essa aí é a oriadeus. Não, a oriadeus é a redonda. não sei, eu achei que essa palma ai não da fruta não, eu vou notar a marca de palma ruim é só para comer mesmo só para as vacas eu sou vaca não é vaca né o Marquinhos já foi atrás é Mel WRB de onde eu já vai? o Marquinhos está onde? deve deixa eu ver se eu pego o negócio aqui não está A ele ali ó Tá aguentando não? O vento tá parado Mas aí você não vai gostar que não tem salto? Pra onde você vai? Pra onde você vai? Vou pegar a NERTE Sabe quem é a NERTE? E vai lá, garganta, junho Eu vou levar um presente de novo Ah, tá Vem lá na boleta O meu tá no alto ainda É a escola de pipa aqui, quer aprender? Venha! Tente virar ela Desengancha ela aí Não, vira ela Faz assim, pra dentro Isso Isso Assim que ela tem que ficar Agora vira pra mim agora Vira Não, vira ela assim, reta Vira ela Vira ela Boa tarde Boa tarde Ó Ó A pipa tem que segurar sempre